Aí ó, pra você que achou que não dava tempo de arranjar a namorada pro dia dos namorados Aqui é tropa do manca, pô, o que o amigo aí conseguiu Como? Assistindo meus vídeos aí, aprendendo meus papos, o cara é brabo Não olha, não mexe, mano Quando tava na pista aí tava ruim, ninguém queria Agora, joguei na academia, tá o luxo A gente tá junto, nada de psiu-psiu que ela não vende bala, tá ligado? Não olha, não mexe, é meu xistudo É minha carne seca com abóbora, é meu escondidinho, é meu xistudo Não olha, não mexe, eu sou bom, mas não sou bombom Me abraça que eu tô com frio, bolida Rocha Me abraça que eu tô com frio Alô, rapaziada, eu calçado Tropa do manca, quem perdoa é Deus, parceiro Quem perdoa é Deus e nós não tá aqui pra perdoar ninguém Nós tá aqui nesse mundo é pra castigar mesmo Tacou na academia, já era, falei pra vocês Pô, meteu o papo pra novinha, agora vai passar dia nos namorados como? Tá frio, me abraça, porra